E a Concessionária de Energia tem orientações nesta época do ano para o consumo e realização de festas típicas. Bernardo Fonseca. Pois é, para falar sobre essas dicas, eu converso agora com a Ana Maria de Almeida, que é coordenadora de relacionamento da Concessionária de Energia aqui do Nova Friburgo. Diz pra gente quais são as principais recomendações que são feitas aí pela Concessionária nessa época de festas juninas e enfim. A Energia recomenda que nesse período de festas juninas, que os nossos clientes não afixem bandeirinhas ou qualquer tipo de adereço nos postes ou próximo da rede elétrica, que pode causar algum tipo de acidente. Então é bom o cliente evitar qualquer adereço próximo dos postes. Um outro ponto também que a gente indica é o cliente não fazer fogueira próximo à rede elétrica, porque pode aquecer, causar curto circuito e também graves acidentes. Então, mantenha uma distância segura dos postes e da própria fiação elétrica. O que a gente recomenda também é que em caso de não soltar balões, porque além de ser crime, ele pode causar também gravíssimos acidentes, porque ele pode vir a cair dentro da subestação ou de rede elétrica, causando, além do acidente, interrupção de fornecimento na localidade. Agora, alguém que, por exemplo, viu alguma irregularidade, alguém que colocou bandeirinha, por exemplo, em fiação elétrica, tem algum canal de atendimento, algum meio que a pessoa possa entrar em contato com a empresa? Sim, se o cliente identificar uma irregularidade, a gente solicita que entre em contato com o nosso 0800 032 0196 para informar ou, caso esteja no centro, vir até a agência de atendimento que fica aqui na Praça Getúlio Vargas 55. Tá certo, Ana. Muito obrigado pela sua entrevista. Então, ficam aí as dicas para os telespectadores. Bernardo Fonseca, para o ZUM TV Jornal. E falando em energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje um reajuste nas tarifas da Concessionária de Energia de Nova Friburgo. Para consumidores e conectados à alta tensão, o aumento chega a 17%. Para baixa tensão, 6,69%. Começando a valer amanhã. A empresa atende 200 mil consumidores no município.